Estão reunidas as condições para receber a minha convidada desta semana, ela que nos vem falar sobre o projeto e a gala Somos Cabo Verde. É um prazer estar à conversa com Margarida Conte. Olá Margarida. Olá Patrícia. Obrigada por te juntares ao Rumos nesta tua passagem por Portugal, nesta tua passagem por Lisboa. A tua base está em Cabo Verde e é de facto lá que tudo acontece no que diz respeito ao projeto Somos Cabo Verde. Vamos conhecer um pouco mais sobre este projeto, sobre esta gala também, que vai agora para a sua terceira edição. Em que é que consiste o Somos Cabo Verde? O Somos Cabo Verde é uma homenagem ao povo caboverdeano. Nós começámos há três edições, no sentido, no âmbito das comemorações do Dia da Independência Cabo Verde. Sabemos que há sempre eventos institucionais e nós queríamos criar algo emotivo, algo que unisse e que homenageasse aquilo que para nós há de melhor em Cabo Verde, que são as pessoas. Então surgiu a ideia de criar o Somos Cabo Verde os melhores do ano, que é uma gala de atribuição de prémios em 15 categorias e um prémio mérito e excelência. Mas que, acima de tudo, é uma iniciativa, muito mais do que uma gala, é uma iniciativa que pretende promover também Cabo Verde, não só em território nacional, mas também na diáspora. Nós sabemos que a maior parte dos caboverdianos estão fora, há muito mais caboverdianos fora do que em Cabo Verde. Então, nada melhor do que criar uma iniciativa em que exalta o ser caboverdiano, o orgulho que é... Nas suas mais variadas frentes, não é? Nas suas mais variadas áreas. Exatamente. Nós temos diversas áreas, como a moda, empresarial, o Prémio Inovação e Empreendedorismo, que é indicado aos jovens que tenham uma ideia, um projeto inovador, homem e mulher do ano, a música, que é um ex-libris de Cabo Verde, mas também o Prémio Diáspora. Nós estamos aqui a falar de uma entrega de prémios, que passa, obviamente, pela exaltação e pela homenagem a tudo o que há de bom em Cabo Verde, em termos culturais, mas também estamos a falar de muito mais do que isso. Há uma mensagem positiva que é passada todos os anos e eu gostava de saber que valores são esses, que valores positivos são esses, que querem também passar a quem acompanha este projeto. Exatamente. Os valores são da união, principalmente, de sermos cada vez mais, como eu dizia há poucos tempos que decorrem, um povo lido. Por si só... Dentro ou fora do país. Dentro ou fora do país. Independentemente das fronteiras e até das nacionalidades. Exatamente. Até porque, por exemplo, nós temos um prémio, uma categoria que é a comunicação social, com subcategorias, rádio, imprensa, televisão, e este ano decidimos que estaria aberta também a nomeados que não fossem Cabo Verdeanos, mas que estejam a trabalhar em órgãos de comunicação social de Cabo Verde, ou que imitam em Cabo Verde. Isso é importante, porque também, assim, abrimos a dimensão do Somos Cabo Verde a outras pessoas que contribuem para o desenvolvimento daquele país. Claro que sim. No fundo, há aqui mais do que uma ligação de sangue a Cabo Verde, há aqui uma ligação afetiva, portanto, a todas as pessoas que estão, de alguma forma, ligadas a este país maravilhoso e a esta cultura maravilhosa. Exatamente. Eu acho que sou um bocadinho um exemplo disso. Vamos agora para a terceira edição. Que balanço é que fazes dos dois primeiros anos? O primeiro ano foi uma experiência, foi uma aventura. Foi a primeira vez que nós fizemos, não é? Foi aquela grande loucura de vamos embarcar nisto e vamos ver como é que corre. Vamos atirar de cabeça e vamos ver como é que corre. Correu muito bem, mas a segunda edição, eu acho que ficou na memória das pessoas. Claro, mas há uma afirmação, não é? Exatamente. Foi uma afirmação dizer, ok, nós viemos para ficar, isto está a correr bem. Nós temos uma marca que são os duetes improváveis e isso mexe muito com as pessoas. Que são artistas que nunca tiveram em palco e que as pessoas não imaginavam que eles pudessem atuar em conjunto com uma música de gerações diferentes, de estilos diferentes e que tem resultado muito, muito bem. Dou alguns exemplos como a Mayra Andrade o ano passado e o Jorge Neto. Estilos completamente diferentes, gerações completamente diferentes. Tivemos, por exemplo, o Bachard, que é um rapper de Cabo Verde com batucadeiras, ou seja, tradicional com hip-hop. Lura, tradicional também com tosse-medo da Kizomba, em que a Lura até repou. Foi muito engraçado e isso mexe muito com as pessoas. Esta surpresa, esta união, estes duetes improváveis e a música, claro, que move montanhas, como é óbvio. Exatamente. A música em Cabo Verde é muito, muito importante. Nós sabemos disso, não é? Temos dois ex-libras, como eu costumo dizer, Cesare e Avetito Paris. Agora o Tito foi homenageado. E a música mexe muito. Em qualquer canto em Cabo Verde, em qualquer ilha, há alguém a tocar, há alguém a cantar. Então, estes duetes improváveis vieram dar uma nova, vieram dar uma dinâmica à galo. Não faz sentido existir o Somos Cabo Verde sem os duetes improváveis. Claro, no fundo, os duetes improváveis são também um cartão de visita deste projeto. Exatamente. E especialmente também para quem está a ver na diáspora, não é? Que sente ainda mais saudades de casa e de estar lá para assistir. Muito bem. A moda também marca presença neste Rumos e é claro que também marca presença na gala Somos Cabo Verde. É esta a iniciativa a que temos dado destaque neste Rumos e estou à conversa com a minha convidada esta semana, Margarida Conde. Margarida, voltando à gala Somos Cabo Verde, estamos a preparar a terceira edição já para o próximo mês de julho, se não me engano. O que é que está a ser preparado? O quando? O onde? Conta-me tudo. Este ano nós quisemos dedicar esta terceira edição à diáspora, à imigração. Daí o lema Somos Cabo Verde, somos um só. Então vamos estar em alguns países, Portugal foi o primeiro, em encontros com a comunidade residente e vamos também a França, Luxemburgo, Holanda, para que possamos promover e também dar a conhecer a alguns cabo-verdeanos e cabo-verdeanas que não conheçam o projeto e trazê-los até nós. Então esta edição está a ser preparada toda para homenagear a diáspora. Outra particularidade que nós temos no Somos Cabo Verde é que durante a gala passamos alguns vídeos com crianças em que elas falam da temática de cada ano. O ano passado eram os 40 anos da independência de Cabo Verde, este ano será a saudade. Então será interessante ver crianças de 5 a 6 anos a definir o que é que é saudade. Ter também esta perspectiva tão inocente e tão verdadeira do lado das crianças, não é? Exatamente. Ou seja, a gala está a ser preparada de uma forma dinâmica, porque é o que nós tentamos... Nós sabemos que às vezes vamos a certas galas e pensamos quando é que isto acaba... Nós tentamos... Eu acredito que não seja o caso. Nós tentamos que não seja o caso. Que seja uma coisa muito dinâmica. Pelo menos partindo dos exemplos dos anos anteriores, em que realmente não faltou animação ao longo de todo o evento. Nós este ano, durante os dois primeiros anos que fizemos no Hotel Praia Mar, em que tínhamos um palco na piscina, portanto estava outro glamour. Este ano ainda estamos a ponderar se vamos dar um salto para uma sala maior, apesar de para nós, para a organização, para a Arte Média Azuela, o mais importante é as pessoas que estão a ver em casa. E proporcionar momentos diferentes às pessoas, em que se possa não só ter, como nós dizemos em Cabo Verde, passa sábio, passar bem, mas que haja momentos de emoção, momentos de alegria, de dança. Daí que nós temos também uma entrada, a gala começa sempre com uma entrada artística, em que nós vamos tentar, através da temática que temos, não é? Imigração, diáspora, que essa entrada tenha a ver com isso, mas também tenha já efeitos da atualidade. Uma mistura das duas coisas. Estamos já a ficar muito curiosos, mas o que é certo é que vai ser um grande espetáculo. E de facto não vai faltar emoção, porque a temática em si já apela também ao coração, já apela à emoção. E toda a diáspora estará unida nesta grande iniciativa. Todos os pormenores, portanto, o local ainda estamos aqui a averiguar. A data já está escolhida, 7 do 7 de 2017, 7 porque é um número mágico. E nós que vemos este ano está tudo em volta na magia. E também porque a Arte Média Azuela faz este ano, 2017, 7 anos. Portanto, isto tudo se completa. Tudo se completa, nós pensamos em tudo para que tudo tenha uma razão. E também já agora, aproveitando, porque nós estamos nesta aventura há 3 anos, devido a um grande parceiro que é a CV Móvel, que está connosco. Portanto, o nosso muito obrigada, porque sem eles não era possível ter isto. Somos Cabo Verde os melhores do ano. É muito importante continuar a apoiar este tipo de iniciativas. Continuar a apoiar tudo o que há de bom em Cabo Verde, tudo o que se faz de bom na cultura cabo-verdiana. E é muita, muita, muita coisa. Com certeza que este evento terá uma longa vida para continuar a premiar todos os artistas cabo-verdianos. Não posso deixar de referir também que o público tem aqui um envolvimento muito especial com esta iniciativa, não só em termos de votação, mas também, por exemplo, há pouco falávamos sobre o Prémio do Empreendedorismo. E eu penso que as candidaturas são abertas ao público em geral, não é? Nós temos 15 categorias, Prémio Inovação e Empreendedorismo, tiveram a enviar candidaturas até o dia 7 de abril, jovens entre os 18 e 40 anos, projetos inovadores, ideias novas, que já tenham empresas até 3 anos, mas que necessitam de um empurrozinho. Um busto, não é? Exatamente. E falta qualquer coisa, dar visibilidade a estes projetos. Nós temos uma comissão de notáveis, em que temos 3 elementos para cada categoria, pessoas idóneas, que nós achamos que têm a ver com essas áreas, não é? Cada uma das áreas. E nós pensamos que são pessoas transparentes, que vão fazer um excelente trabalho. Elegemos 5 pré-nomeados, primeiramente, nós fazemos assim, e desses 5 pré-nomeados depois passa a 3 e o terceiro será conhecido na gala. São 3 categorias a votação do público. Homem do ano, mulher do ano e prémio música. Como não pediu deixar de ser. Como não pediu deixar de ser. Portanto, as pessoas vão, chega um período em que as pessoas vão poder votar através de SMS, chamadas telefónicas e através do nosso site online. Portanto, é através desse mesmo site e também através do Facebook que vamos obtendo todas as informações sobre esta gala, sobre o que está a ser feito, não é? Sobre o que é que está a acontecer e também sobre os duetos improváveis, quem vem aí, que é sempre um mistério e que as pessoas querem sempre saber. E agora fiquei aqui com a polegar atrás da orelha para perceber. Também não era a tua ideia, Patrícia, sobre um dueto improvável. Claro que sim, vamos falar sobre isso para percebermos quem é que o deu. Posso ser eu e mais... Com quem é que tu gostavas de cantar? Muito obrigada. Margarida, obrigada por passares aqui pelo curso. Muito obrigada pela esta oportunidade. Eu agradeço a mim. Por nos vires falar sobre este projeto que é tão aliciante e sucesso para esta iniciativa. Para o Somos Cabo Verde. Foi um gosto e muitos sucessos para o RUM. Obrigada e até breve. Muito obrigada. Até breve.